Olá gente, meus amigos aqui do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui. Eu sou a Renata e como é que vocês estão? Espero que todos estejam super bem aí, com a graça de Deus, tá? Hoje eu vou falar, gente, sobre a artrite do joelho, tá? Aqui no canal já tem alguns vídeos relacionados a isso, mas eu sempre estou atualizando, tá bom? Ó, já deixa o seu like pra você não esquecer, comenta bastante aqui, sempre que seja um oi, pra que no final do vídeo eu possa ler o seu comentário, tá bom? Não se esqueça de compartilhar nas suas redes sociais também, se inscrever, se não é inscrito, aqui tem vídeo todo dia, fica à vontade também pra seguir as redes sociais, aqui embaixo tem o Instagram, tem o Facebook, tem também o grupo do WhatsApp, vai lá participar, tenho certeza que você vai gostar, tá bom? Gente, os principais tipos de artrite no joelho são primeiramente a osteoartrite, que é o quê? Ela afeta principalmente as pessoas, gente, com mais de 65 anos de idade. Lembrando que a osteoartrite é a tão conhecida artrose. Porém, também tá presente nos mais jovens, sendo que uma das causas mais comuns dessas dores musculares e ósseas, e de incapacidade aí pro trabalho no país. Ela afeta as articulações porque a insuficiência da cartilagem, ela é agravada pela sobrecarga muscular, e também fatores genéticos. Então, a primeira delas é a osteoartrite. A segunda é a artrite pós-traumática, gente, porque ela é quando a pessoa sofre algum trauma, e acaba ocasionando aí por esforços repetitivos, por atividades físicas, esportivas e até acidentes, que pode promover traumas, pode promover lesões, ligamentos ou lesões meniscais também. Então, esse trauma intraarticular que fala, pode ser responsável pelo aparecimento da artrite do joelho também precoce. E óbvio, a artrite hematóide, que é um tipo de doença autoimune, e ela afeta todas as articulações do nosso corpo, causando assim as deformidades e o seu estágio avançado. Mas que geralmente ela afeta principalmente as dos joelhos, pés e mãos. E qualquer faixa etária, viu gente, pode afetar por essa doença, pode ser afetado por essa doença. A deformidade instalada em decorrência dessa doença, ela não pode ser revertida, tá? Mas é possível retardar a velocidade aí, o desenvolvimento dessa deformidade, com orientação, posicionamento, alongamento, fortalecimento muscular e óbvio, o acompanhamento médico também. Vamos falar sobre os sintomas da artrite do joelho, tá bom? O principal sintoma é a dor óbvio no local, durante o movimento. A pessoa afetada pela artrite do joelho, ela normalmente sente aquelas dores na região que vai se desenvolvendo gradualmente na maioria dos casos, principalmente durante atividades como caminhar, agachar, subir e descer escada, dobrar muito os joelhos, eu sei como que é, viu? Além dessas características, outros sintomas podem incluir aquele endurecimento da articulação, sabe? Aquele inchaço local, dificultando muito os movimentos de flexão, de esticar, aquela sensação de fraqueza nos joelhos, aquecimento, vermelhidão na pele e ao redor das articulações. Vamos falar então sobre os principais fatores de risco aí para a artrite no joelho, tá? São diversos fatores, viu gente? O primeiro deles é a obesidade. Mas tem muita gente que fala, ah, mas eu não sou gorda, mas eu tenho. Então assistiu até o final para saber tudinho, tá? A obesidade, gente, se a pessoa já tem um sobrepeso, aquele excesso de peso, ele acaba aumentando a pressão e a sobrecarga sobre a articulação do joelho, tá? Outra, o gênero. Nós, mulheres, somos as que mais sofremos pela artrite do joelho. O envelhecimento. Conforme a idade vai avançando, maiores são os riscos da pessoa desenvolver aí a artrite do joelho. E também o histórico familiar. Tendência genética, gente, dentro da família também. Em relação ao diagnóstico, a partir da identificação da doença pode ser feita também através de exames físicos completos. Uma identificação ampla, gente, dos movimentos dos membros, seja inferiores. As alterações quanto ao calor, o edemo, vermelhidão e os pontos de dor aí de acordo com o que o médico for apalpar e mexer. E a queixa, óbvio. Exame de sangue, exame de imagem, HAL-X, ressonância magnética também vai ser muito utilizada para poder definir a patologia e o grau que vai se encontrar. Por isso que é importante você falar tudo para o médico em relação à dor certinha, tá? O tratamento, gente, para artrite no joelho, há vários métodos de tratamento, tá? Para alívio dos sintomas. O tratamento conservador, ele vai ter uma função de quê? De aliviar a dor, de promover uma melhora dessas funções da articulação do joelho. Mas as condutas vão depender muito da causa da artrite. Alguns medicamentos analgésicos podem ser administrados pelo médico e até mesmo pelo ortopedista e o reumatologista, tá? Fisioterapia, gente, é a principal intervenção dentro desse tratamento conservador. Exercícios específicos visando o fortalecimento, o ganho de controle, aquele ganho de controle motor, aproximadamente uma flexibilidade, uma resistência. Além de auxiliar, óbvio, na prevenção do problema. A cirurgia, gente, só é indicada somente em último recurso, em casos mais crônicos, que necessita de uma reconstrução dessa articulação afetada ou até mesmo da sua substituição. Óbvio, cada caso é um caso, tá bom, gente? E é isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Comente aqui embaixo. Eu já, a artrite já afetou meu joelho, óbvio, só em momentos de crise que eu tenho mais intensidade, que eu sinto mais a intensidade. Mas não é fácil. Na minha época de crise, assim, eu não consigo dobrar o joelho. É horrível, 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 horrível. Não é fácil, né? Só a gente que passa por isso que sabe o quanto que é ruim. Né, gente? Então, bom. Vamos ler mais comentários. Se você comentou, vamos ver se o seu comentário tá aqui. Se você comentou, com certeza o seu comentário tá aqui. E deixa eu ver se tem aqui mais comentários. Gosto de ler todos os comentários, gente. Todos os comentários. E tem muita gente que fala, ah, mas você não leio. Gente, eu não tô escrevendo. Deixa eu só um coraçãozinho. Pra pessoa saber que eu li o comentário dela. Por quê, gente? Porque como eu tô em crise, eu tenho mais dificuldade... Eu tenho mais dificuldade em escrever, tá? Por isso que eu tô fazendo isso. Fica mais fácil pra mim. Pra mim tá conversando com vocês. Tá bom? Vamos ver aqui, então. No vídeo, estalos nas articulações. O que pode ser. Quero mandar um beijo pra Tandi Josi Martins. Beijo, Tandi. Ela falou, boa noite, boa noite. Fui diagnosticada com artrose, muitos bicos de papagaio e uma hérnia. Sinto dores terríveis na toráxica, nociático. Sem muito, sem muito. E não tem remédio. Que cure. O clínico pediu, o reumatologista, não posso nem lavar a cozinha. Ah, eu travo. Mas você passando com o reumatologista, Tandi, vai. Você vai fazer um tratamento correto. Graças a Deus que o clínico aí foi sensato e viu que você precisa passar com o reumatologista, meu amor. Vai dar tudo certo. Eu sei como que é. Nas minhas crises eu não consigo fazer nada. A gente fica se sentindo um incapaz. Mas vai dar tudo certo. Um beijo pra você. Fica com Deus, viu. Obrigada por comentar aqui. No mesmo vídeo, a Nara P. Soares. Beijo pra você. Nara Capulola. Tenho no meu quadril e é tão alto que tenho vergonha. Tenho espondilite anclosante. Ô, meu amor. Beijo pra você. Não precisa ter vergonha não, viu. Eu tinha vergonha dos meus joanetes. Gente, eu não usava nem sapato aberto, nem sandália, nada. Eu usava sapato fechado, gente. Porque eu tive a experiência, assim, bem triste. Até então, quando eu ia trabalhar, quando eu tava na minha remissão. Ai, que saudade da minha remissão. Pra quem não sabe, a remissão é quando a doença se estabiliza. E quando você tem pouquíssima dor, que você nem te incomoda. Ai, é muito bom. Ai, eu tava muito ativa. Tava trabalhando. Meu cabelão lindo, maravilhosa, magra. Ai, que saudade. Então, eu tinha um joanete, meus dedos tortinhos. Mas eu tava na minha remissão e tava indo trabalhar. E de sandalinha de dedo, pra eu ser mais confortável. E eu lembro que até então eu não tinha percebido. Aí, uma vez, eu tenho uma olhada na moça e ela tava olhando pro meu pé. E ela ria muito, gente. E ela não disfarçava. Ela não olhava pra mim, não. Ela olhava pro meu pé, ria. Olhava pras amigas e ria. E aquilo me magoou. Ai, cheguei no meu serviço bem triste. Falei pra minha chefe. A Flore, ela me chamou de Rê. Rê, não liga pra isso. Vai ligar pra essas coisas pequenas e tal. Mas, mesmo assim, eu liguei. No outro dia, eu percebi a mesma... Gente, ela sentava perto de mim pra poder rir do meu pé. Do meu joanete. Eu me senti tão mal. Se eu fosse uma barraqueira, uma pessoa assim, eu ia chegar nela. Mas eu sou uma pessoa de paz, gente. Eu não... Não sabe. Aí, o que eu fiz? Eu comecei a usar sapato fechado. Gente, eu morria de dor. Ia mancando. Pra não ter que olhar pro meu joanete. E você fez isso? Que mesmo com o sapato fechado, ela olhava pro meu pé? Ai, foi muito desgastante, viu? Mas eu aprendi a lidar com isso. Gente, agora eu uso chinelo de dedo. Isso tudo. Não tô nem aí. Sabe? Aprendi a me amar do jeito que eu sou. E as pessoas têm que me respeitar como eu sou. Vamos ver outro comentário aqui. No mesmo vídeo, tá, gente? É... Das estalas das articulações. A Edna Correia. Beijo, Edna, pra você. Bom dia, Renata. Bom dia, Edna. Tenho fibromialgia. Artrite psoríase. Já há quase 18 anos. E agora, estou com muita dor nas costas. Trabalho desde meus 10 anos. E agora, não estou mais esquentando. Não estou esquentando. Fazer nem o meu da minha casa. Será que eu consigo auxílio de doença? Tenho 24 anos. Consegue? Sim. Se você tá registrado, belezinha, junta tudo, Edna. Junta os seus laudos. Pede um laudo detalhado com o CID da sua doença. As suas receitas, o seu exame. Se você pega remédio de alto custo, leva a sua receita de alto custo. Leva tudo. Tudo, tudo, tudo. E dê entrada, sim. Graças a Deus, você consegue, Edna. Eu consegui. E aos poucos, fui tentando. Teve muitos, muitos, muitos obstáculos. Muito, muito, muitos. E Deus botou um perito lá. Um anjo. Que eu consegui minha aposentadoria. Demorou? Demorou. Mas eu não desisti nunca. Não desiste, Edna. Isso aí. Força, minha filha. Você consegue. Beijo pra você. Viu? Obrigada pelo carinho. E é isso, gente. Mais uma vez, obrigada por você estarem sempre aqui comentando. Continue comentando. Que eu vou estar sempre lendo os comentários. Assim que possível melhorar. Tiver com a carinha melhor. Eu vou procurar fazer uma live pra gente bater papo. Pra gente conversar. Tá? Deixa a Renata melhorar um pouquinho. Gente, que eu tô no fio da rabiola. Nossa senhora. Eu quero mostrar uma carinha boa pra vocês. Não quero mostrar uma carinha de acabada. De nada disso. Tá bom? Prometo. Tá? Um beijo no coração de todos vocês. Que Deus abençoe a vida de vocês. E a gente se vê no próximo Artístico Amatóide. Muito Além das Juntas. Tchau, tchau. Tchau.